Boa noite Jesus, um verdadeiro representante de Jesus sempre mostrará bondade, alegria e sempre irá servi-lo. Sabe, os cristãos são colocados como portadores de luz no caminho para o céu. Todo cristão deve refletir para o mundo a luz que brilha sobre eles, essa luz vem de Cristo. A vida do cristão, o seu caráter, deve fazer com que as pessoas tenham uma nítida clareza em entender quem é Jesus. Veja, se de fato eu e você somos representantes de Cristo, faremos com que o seu serviço seja sempre leve, atrativo. Sabe, a realidade dos cristãos deveria ser longe de tristezas, de pesares. Existe muita gente que eu sei que vai na igreja, mas vive se queixando, se lamureando. Sabe, passam para os outros uma falsa impressão de que a vida cristã é chata, que não pode, que não pode, que não pode. E isso não agrada a Deus. Aliás, Satanás exulta quando ele pode levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desânimo. Ele se alegra em ver os filhos de Deus desconfiarem de Deus, duvidar da sua vontade. Um cristão deveria ser uma pessoa mais alegre. Não porque ela tem a obrigação ou o dever de ser alegre, mas é porque Jesus Cristo está em nós. Ou pelo menos deveria estar. E alegria é fruto do Espírito Santo. Então, o antídoto da tristeza é a alegria. Você pode combater a tristeza do teu coração que está aí colocando em escuridão o teu coração, essas tristezas. Você resolve elas com alegria, alegria do céu. E como que eu vou me alegrar se eu estou triste? Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. É nos consolar, é nos advertir, é nos corrigir e também produzir o fruto dele em nós. Amor, alegria, paz, mansidão, amabilidade, domínio próprio, fidelidade. Tudo isso é o resultado de termos o Espírito Santo na nossa vida. Por isso eu pergunto, qual foi a última vez que você orou pedindo o Espírito Santo? Fique comigo aqui até o final. Nós vamos hoje orar pelo Espírito Santo. Porque Ele pode tirar a tristeza do seu coração. Ele pode devolver a alegria para o seu coração. Ele pode pagar as dívidas que você tem. Ele pode encontrar o emprego que você precisa. Ele pode salvar o casamento que se acabou. Ele pode resgatar o seu filho que está no meio de tanta dor e tristeza. O Espírito Santo é Deus conosco. Jesus Cristo disse, quando eu for, eu vos enviarei um outro Consolador. E o Espírito Santo tem presentes para dar a você. E o maior presente é a presença dEle. Porque o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade. Vai nos conduzir ao porto seguro. Coloque isso no coração. Eu espero que você já tenha dado o seu like, compartilhado aqui no Boa Noite Jesus. Você sabe que não é história de blogueirinho, né? É assim que a gente alcança mais pessoas para Cristo. Se as pessoas que estão aí, no mundo, gravando um monte de vídeo aqui no YouTube, no Instagram, que é só bobagem, vai lá no Face, é só porcaria. E as pessoas compartilham, o mundo inteiro compartilha, compartilha. São milhões de visualizações por vídeo. Por que que eu e você que somos da luz não vamos compartilhar? Por que que eu e você que somos da luz não vamos deixar o like? Aliás, esse é o ministério de oração. Se você tem um pedido de oração, se você tem um clamor, deixe aqui nos comentários, tá? Vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Há milhares de pessoas orando, intercedendo em todos os cantinhos do mundo. Aqui elas leem os comentários e ficam em oração. Você pode fazer isso também. Mas se você está com o coração perturbado, triste, tem alguma coisa tirando a tua paz, permita que nós aqui do ministério oremos por você. Se você ler os comentários, você já vai perceber pessoas, sobretudo aqui no YouTube, né? Pessoas declarando as bênçãos de Deus. É algo maravilhoso. Os testemunhos aqui são de arrepiar. Porque Deus realmente atua na vida daqueles que o buscam. Sabe, no céu, alegria é coisa séria. A tristeza é um sentimento que, quando sentimos, devemos colocar um prazo de validade. A gente não pode ser triste pra sempre. Sabe, a gente vence a tristeza com o antídoto da alegria. Deus quer ver você mais feliz. Você sabia, né? Que não é sensato você ficar juntando todas as suas lembranças desagradáveis do passado, as coisas ruins, as decepções, e ficar ali se lamentando, falando sobre elas, até que você se sinta esmagado pelo desânimo. Uma pessoa desanimada, ela fica envolta em trevas. Então, ela mesmo impede que a luz de Deus brilhe sobre ela. E, ao mesmo tempo, ela ainda lança sombra no caminho dos outros. Você e eu podemos ter alegria na nossa vida. Deus quer que a tristeza seja dissipada. Jesus Cristo disse, eu quero que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja perfeita. Deus quer isso pra você. Deus tem mais pra você. Deus tem muito mais. Deus te ama. Deus quer cuidar de você. E Ele vai cuidar. Você crê nisso? Acredita nisso? Você quer orar pedindo o Espírito Santo, porque Ele vai te trazer o fruto do Espírito? Amor, alegria, paciência, bondade, amabilidade, paz, fidelidade, domínio próprio. Você quer essas coisas na sua vida? Domínio próprio, controle das emoções, saúde emocional, saúde física. Tudo isso o Espírito Santo traz com a sua presença. Quando nós clamamos para que o bom Espírito Santo nos conduza, Ele nos conduzirá a pastos verdejantes. Ele nos conduzirá a águas tranquilas. Ele vai refrigerar a nossa alma. Vamos clamar pelo Espírito Santo. Mas antes eu quero oportunizar a você algo extraordinário. Eu quero oportunizar você a ser um patrocinador da pregação do Evangelho. Você pode ajudar a levarmos Cristo Jesus a mais pessoas. Aparece para você agora aí no seu celular, se você olhar na sua tela, a chave Pix, que é ministériivansaraiva.gmail.com ministériivansaraiva.gmail.com Faça a sua oferta, faça a sua doação. É importante você colaborar. Esse ministério abençoa a tua vida, cuida de você, abre a sua mente, você tem se sentido uma pessoa mais espiritual. Se isso tem acontecido com você, saiba que pode acontecer com pessoas que ainda nem sabem que existimos. Mas a sua ajuda, a sua oferta, nos ajuda a irmos mais longe para que Jesus chegue cada vez mais perto ao coração humano. Que Deus abençoe você. Se o Espírito de Deus tocar o seu coração, ajude-nos a ajudarmos mais pessoas. Obrigado a cada ofertante, a cada doador. E agora eu te convido para juntos orarmos pedindo o Espírito Santo. bondoso Pai, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, o bom Espírito Santo, para que ele nos conduza em cada caminho, em cada palavra, em cada ação. Colocamos nossa vida, Senhor, em tuas santas e boas mãos. Tu és maravilhoso, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Redentor. Ó Criador dos céus e da terra, salve-nos, ajude-nos a vencermos a tristeza com a alegria que vem de ti. Por favor, Pai, veja cada pedido de oração aqui nos comentários. Responda-nos e demonstre o teu amor e o teu poder na nossa vida. Confiamos em ti, Pai, em ti somente. Fica conosco, salve-nos e que amanhã tenhamos a verdadeira alegria a alegria de estarmos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Querido, um grande abraço a você. Fique com Jesus. E eu te vejo amanhã no Bom Dia, Jesus. Um grande abraço. E até lá.